A mulher que foi brutalmente espancada e deixada pra morrer num buraco ali no Mocó que fica na Rua Chile, na região central, a gente mostrou que felizmente, tá, ela reagiu bem ao tratamento no hospital e agora tá na casa da mãe, onde tá se recuperando. O problema é que a família é muito humilde, tá, e não tem conseguido bancar os medicamentos que a Juliana precisa usar. A mãe dela, a Dona Maria Aparecida, também tem vários problemas de saúde, tá. Tem dia que elas não têm nem o que comer em casa. A família tá pedindo ajuda, a gente tá acompanhando de perto o caso da Juliana e a Ana Contato vai trazer essa reportagem agora. Mal dá pra acreditar que cerca de uma semana depois de ter saído do hospital, a Juliana já esteja assim, sorridente. Apesar da alegria pela segunda chance que ganhou da vida, ela ainda sofre com as dores por todo o corpo, provocadas pelo espancamento que quase levou a artesã à morte. A recuperação tem sido lenta e dolorosa, principalmente porque a família não tem condições de comprar todos os remédios necessários. Além dos analgésicos, a Juliana precisa de antibióticos e medicamentos para convulsão. A família da Dona Maria é muito humilde. Ela e o marido sobrevivem com 800 reais por mês, que é o valor que ele recebe de aposentadoria, já descontado o valor de um empréstimo que eles fizeram para tentar reformar a casa. E a situação, que já era complicada, ficou ainda mais difícil com a chegada da Juliana. Agora com a Juliana aqui está meio difícil, porque tem que dar as coisas para ela comer. E tem dia que eu tenho que dar comida duas, três vezes para ela, porque o arroz e o feijão, porque não tem as coisas para ela comer, que ela precisa, para ver se ela se recuperar. E aí está muito pesado, porque ela está vomitando demais, né? O remédio está faltando, porque os remédios que pegou no posto já acabou. Porque deu só o paracetamol e ela está precisando de cefalexina, que é para dar para ela dormir, né, Ju? E tem bastante remédio. Por enquanto, a Juliana ainda não consegue andar sozinha, e a Dona Maria é quem precisa ajudar. Só que ela também tem problemas sérios de saúde. Tem problema na coluna, minha coluna está infeccionada. Tem tortura na coluna, minha coluna é meia torta ainda. E os ombros tudo infeccionados. O ombro direito está meio desligado um pouco. E tem asma, eu tenho asma, tem pressão alta. E tudo isso para ajudar ainda, né? Então, está sendo bem difícil. Na cozinha, a situação também é complicada. Faltam alguns alimentos e até o fogão precisa ser trocado. Eu não vejo a hora de eu melhorar logo e levantar o sacão, porque eu não aguento ver minha mãe desse jeito. E aí, muito menos, tem que ficar pedindo as coisas para os outros. Eu odeio pedir as coisas para os outros. Eu sempre gostei de eu fazer minhas coisas. E agora é para ir no banheiro, é para beber água, é para comer, é para tudo, para tudo. Eu fico num estado de nervo que vocês não fazem nem ideia. Falta dinheiro, faltam as coisas. Precisa de dinheiro para ir no centro. Não tem passagem, não tem nada. Emocionada, a Juliana faz um apelo. Povo, deixa Deus tocar no coração de vocês, ajuda a nós. Dá uma forcinha. O que Deus tocar no coração, aquele que Deus tocar no coração e sentir. Nós está aqui, ó. E vai ser bem-vindo, pode ter certeza. Eu repito que não é fácil pedir, tá, gente? Mas ela está precisando para comprar medicamentos. Então, assim, o telefone que a gente vai dar é da mãe, tá? A Juliana está se recuperando, ela está num processo difícil, longe das drogas. A gente sabe que tem aquelas crises de abstinência. É tudo sempre muito complicado, tá? Mas a mãe está precisando de ajuda até para poder cuidar dela. Em paralelo a isso, a gente segue acompanhando a investigação da polícia para descobrir quem tentou matá-la, quem deixou ela naquele buraco para morrer, naquele mocó no centro. Mas se você puder ajudar de alguma forma nessa família, fala com a Dona Maria. O telefone está na tela, é o 99927-6183. 99927-6183. 1,58. Na Venda Car Express...